Estamos no mês do orgulho nerd, você sabia que todo ano as lojas aproveitam esse mês para fazer um monte de promoções? Então chegou a hora de você comprar aquele celular novinho ou aquele jogo que você estava esperando. Crie a sua lista de desejos e baixe agora o app da Promobid. Faz muito tempo que eu não entro nesta página, em alta. Eu não sei porque você tá de cabeça pra baixo, eu sei que essa semana aí você tá meio... Mas tudo bem, vamos lá. No vídeo de hoje eu peguei vários jogos em alta e tentei colocar os clones deles também. Lado a lado, pra ver qual que é o melhor. Por exemplo, em primeiro lugar a gente vê aqui Subway Surfers, de novo. Você já conhece o jogo, mas eu vou jogar um pouquinho e depois eu vou jogar o melhor clone dele. Vai dizer que esse jogo não é legal, mano. Eu me divirto bastante enquanto eu estou no meu vaso fazendo as minhas necessidades jogando Subway Surfers. Vamos lá, vamos tentar. Conta aí, põe um contador aí, Matheus Six. Eu nem sei colocar contador, mano, eu sou tão burro, eu não sei nem colocar um contador no... Olha ali, ó, já, já. Eu não sei como é que os caras conseguem passar essas burlas. Mas como eu sou muito ruim, eu pensei, tá bom, eu vou pegar só uma burla. Eu posso só passar por uma burla, então, tá bom? É pro velho aprender, pro Boomer aprender, ó. Não vou nem pegar imãs, ai. Vamos tentar aqui, ó. Olha ali, ó. Agora tô bem, tô bem. O pessoal sempre pega isso aí, né, pra ir por cima. Mas por cima tu vai acabar pegando moeda. Ó, tô indo bem agora. O tempo tá contando aí, ó. Vai bater o recorde mundial aqui de no coin. O meu, pelo menos, né. O recorde do AP-104 da rua. Não, eu posso falar meu endereço. Posso falar assim, Júlio de Castilhos. E agora? Tá, já mostrei o jogo, agora vamos ver o clone. Subway Runner RTX. É nas placas RTX, é nas placas RTX, mil graus. Subway Surfers depois das drogas. Cá, 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 cá. Esse jogo é estranho e dá um pouco de medo. Medo de jogar Subway Surfers? Tô curioso. E tá lento ainda. Como eu já falei, roda Forza 5 no PC, mas não roda Subway Surfers. RTC. Caraca, é muito real o negócio. É tipo GTAzão, qual... Ai, tem que ser pela coisa aqui. Esse aqui não tem nem como não pegar mo... Tá. Esse aqui nem tem como não pegar moeda. Eu vou tentar jogar normal pra mostrar pra vocês. Eu vou me perder muito nesse teclado aqui, mas vamos lá. Aí, ó. É bem realista o jogo. É meio esquisitão, mas tudo bem. Vamos dar pra dar conta. Dá pra dar conta. Ai, ai, ai. Eu vou tentar não bater em nada agora. É meio difícil, porque... Controlar no mouse aqui... No... No video... No videogame. No celular! É mais fácil de mexer. Olha a cidade lá no fundo. Sendo construída automaticamente pelo... Ai! Tem carros nesse. Olha, ele pegou o skate. Os carros vão mandando a cor. Você viu que o... Bom, não sei se vocês... E agora? Faz o que? Ah, tem que pular por cima do carro. Que legal! Ok, pega aí o Hovercraft. Caraca, mandaram... Olha só, mano. Isso aqui é um Real Engine 5. Os melhores gráficos da geração. Você só vê aqui. Na NVIDIA. Eu tô inventando tudo, tá? Tá, me botaram na frente do trem também, né? E foi sacanagem do jogo. Mas eu tô indo bem. Tô durando bastante. Olha quantas coisas eu peguei já. Esse aqui é impossível pegar no coin. Esse aqui é impossível. Mano, olha só como eu sou bom. Olha só. Vou pegar o máximo de moedas possíveis. Vamos tentar terminar isso aqui. Porque aqui era 9, 9, 9, 9, né? Moedas pra conseguir me liberar o modo história. O que será que deve ser o modo história desse jogo? Alguém tem ideia dessa loucura que deve ser? Ah, não! Droga! Essa propaganda fui eu agora há pouco. Com o celular na mão. O outro jogo que tá sempre em alta é esse desgraçadico aqui, ó. O Paul. A mergulhinha ambulante. Vou jogar só um pouquinho desse porque eu sei que todo mundo já conhece. Bem-vindo ao Paul. Olha, meu, até é a fontiarial 12. Ah, come aí, Paul. O Paul tá sujo. Meu, é... Por que que eu vou compartilhar? Não quero compartilhar nada, não. Tá louco? Olha, o Paul sujinho. Vamos para o banheiro, limpar ele. Passar um sabonete. No Paul é isso aí. É um bichinho virtual. Todo mundo já jogou isso aqui. Meu, eu falei pra vocês que eu jogava isso aqui muito em 2012, né? Dava um banho nele. Tava um banho muito triste da minha vida. Se você soubesse, em 2012 foi complicado. Laborató... Ah, tem a poção de coelho. Mas eu quero a poção da morte. Cadê? Poções. Cadê? Cadê a poção de morte? Poção bebê? Nossa, tem dinheiro de verdade aqui. Por isso que o jogo tá em alta. As pessoas compram ainda. Não tem poção maligna, não? Eu não lembro. Ou é uma creepypasta que eu inventei na minha cabeça. Efeito Mandela agora. Eu adoro esse jogo aqui, ó. Que tem a musiquinha do meme lá. Para, né? O que mata todo mundo é essa... Para, eu não consigo jogar. Fica lento. O que mata todo mundo é a Covid. Mas também não sei porque eu tô aqui jogando isso. Eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida em 2023. Jogando Paul. Perdendo, né? É claro que esse seria o clone. Esse chineludo desse Paul. É o P-U-R-T-G. Isso parece uma montanha de tolete. Mano, esses chinelos com esses pésão da Havaianas. Me dói o coração de ver isso. Eu tô sempre assim, na verdade. Na verdade, eu nem uso chinelo. Firo nada, pé descalço. É a mansão do Bit Gamer, mano. O cara tem lareira. Tem uma TV gigante. Um carrinho aqui de... Sei lá que carrinho que é. Vamos lá dar um banho no Paul. Olha, ele ficou mais limpo mesmo. Mano, nem ferrando que ele ficou mais limpo. Nossa, ele ficou mais limpo. Dá pra limpar a bundinha aqui com o tolete? O quartinho dele. Vamos ver ele dormir? Nossa, eu acho absurdo ele dormindo, mano. Ele fica com os olhos pretos, os olhos negros. Sapão, não olha. Ele olhando assim pra setinha. Ó, meus olhos. Ó, os olhos bucalhados. Vamos ver o que tem na tenda? Vamos ver se tem a poção mortal. A poção mortal está aqui. Vamos dar a poção mortal pra ele. Já tem vídeo dando poção mortal pro Purple, o Talking Tom, pra todo mundo. Vamos ver se tem joguinho do Paul. Ah, tem só o Flap, o Paul e o Salto del Cielo. Ah, dá sim, dá sim, dá sim, dá sim. Ali, ó. Ah, tá, 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 tá. Tem que jogar no teclado mesmo. Ah! Vamos lá, vamos tentar Salto del Cielo. Por que eu podia... Ô, Luiz, deve. Você podia colocar o Paul, o Peu, desculpa. Não. Com o skateinho lá pra musiquinha do skateinho. Botar a musiquinha do meme lá da criancinha lá com áudio estourado. Tá muito difícil isso aqui. Tá muito difícil isso aqui. Eu não tô conseguindo. É que é os controles, é os controles, é os controles. Outro jogo que tá em alta sempre, My Talking Tom 2. Faz tempo que eu não atualizo esse jogo, tempo. Peraí, peraí, peraí. Você tá falando que o jogo não... Ó, vou jogar, tá, ó. Cliquei. Aí, abriu. Eu vou chorar. O jogo não funciona. Então vamos direto pro clone. Você já sabe como é que é o Talking Tom, né? Talking Joy 2. Eu conheci o Talking One. Agora o Talking Joy é novidade pra mim. Jogo que consegue, você dead. O veneno de graça. Só que não é bem de graças. Você, se você jogar o jogo, muito aonde? Se você jogar, você vai ganhar muito, mas muito. Deme. Merda. Ah, isso funciona. Olha, olha, essa capa, velho. Bota vermelha, sei lá o que é isso aqui. Ele tem umas botas vermelhas por quê? Por quê? Por quê ele é assim? Não, sério. Para tudo. Você que tá vendo aí, me explica. Você. Por quê que... Ele estagnou aqui. Ele parou assim, ó. Por quê? Por quê ele é assim? Não, sério. Para tudo. Você que tá vendo aí, me explica. Você. Por quê que... Ele estagnou aqui. Ele parou assim, ó. Ele me imita? Ele me imita? Gostei. Gostei. Eu vou chorar. Para de me imitar. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Para de me imitar. Eu vou chorar. Vamos envenenar esse gato logo? Não, não, não. Só no próximo vídeo. Se você viu até o final, se comenta. Eu vi até o final. Hashtag vi até o final. Não, não, não. Só no próximo vídeo. Se você viu até o final, se comenta. Eu vi até o final. Hashtag vi até o final. Aí a gente faz mais um vídeo só desse personagem absurdo que ele é. Então eu vou ficando por aqui. Vocês vão ficando por aí. E eu fico com o sapão aqui gritando. Você já sabe, meu grau. E eu fico com o sapão aqui gritando. Você já sabe, meu grau.